Música Não pare, não volte Não olhe pra trás Não pare, não olhe Não volte pra trás Música Já tive a experiência De ficar contigo O seu amor não é amor É o inimigo Já tive a experiência Fica contigo O seu amor não é amor É meu inimigo Vá, não olhe Para trás E te peço amor Não volte nunca mais Vá amor Não olhe nunca mais Não volte, não volte Não volte, não volte Nunca mais Apaguei as amizades Do Facebook, do Iotune, do Kawai Tic-Tic Tito Tic-Tic Toc Tic tac Tic 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 E siga a sua frente e diga, não volte nunca mais, não volte nunca mais. Vá, não olhe pra trás, não volte nunca mais. Vá, não olhe pra trás, não volte nunca mais.